Fala galera, bomba na área e hoje trazendo a continuação da guerra no The Center Depois de algum tempinho a galera pedindo essa continuação Então tá aí, ainda tá no comecinho da guerra, a gente tava sendo atacado e depois a gente vai atacar uma base inimiga Então se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like, comenta no vídeo o que achou, se inscreve no canal, valeu! Oi, minha irmã Mas eles tão zerando bola com o que, velho? Tô zerando bola com as sketchos, né, sketchos de 40, 50k de fibras Ô Assis, qual é o vault que ela disse? Esse que eu tô do lado, do lado do Assis Mas não tem manição ali Ai, que bom Ele veio no final lá Outs, shotgun A MMO, calma Achei Pronto Agora eu vou dar uns tiros Os caras devem ter feito um milhão de missi teleguiado pra vir aqui Os caras foram armando Ah, tem algum ponto acima pra mim mirar, ó O ruim que eu não posso nem tirar uns piqueiros que eu não sei quem tem Eu também não sei, cara Também tô na merda Tem muita coisa lá pra destruir Tem um cat ali que o cara tá sem estrutura nem nada, velho Tem um cat com o Alcocela, doido Eu caiu ali de paraqueles Aham, eu vou do tal, mas relaxa Tem dois caras atrás da montanha É sniper normal ou fabricado isso daí, ô bomba Fabricado Bora, rock De launch agora Teleguiado O que que você precisa? O que que você precisa? Ah, nasce aqui Vamos aqui Comprou? Nasce da base da Mariana Caralho, vai É, tem cat ali sem ninguém em cima, cara Cat ali sem ninguém em cima 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 É, 50 pálvora, 20 glissol, 40 sementes, 15 polímeros, 20 metal e 5 eletrônicos O polímer tá cheio da base É uma rocket É, eu acho que você vai fazer as rockets aí Só vai a mais, vai eletrônicos a mais do que a outra Conheça a rocket, a gente vai matar os quarks deles Oi, oi, oi Quem que é o cara do que você tá batendo aqui? Ô, alguém quer ir formar comigo, por enquanto? Enquanto eles tão todo mundo aqui? É, eu só tô com metal Alguém vai formar comigo enquanto tá todo mundo aqui? Eletrônico e... Ah, aqui tá faltando semente, polímero e eletrônico Não, semente fez de tanho Ah, me gravaram, me gravaram Alguém pega o pique-teiro, pega o pique-teiro Caraca Tá onde, tá onde, tá onde? Tô lá no outro, lá nos quarks, olha lá Ó, tacaram bola, tacaram bola O que é que eu faço aqui aonde? Aqui na base ou... Não, vai ter que fazer aí, ó Aí onde você tá, meu? Nossa, o cara girou, só Eles tão batendo um piqueiro 212, mano Falta polímero e eletrônico Pra fazer... Tem polímero aí na base, ó Eita, outro pique-teiro morreu Mano, se vai sair a batida ali Era o piqueiro que você tava ou não? É, esse mesmo, galera, dois Cara, se tiver muito pique-teiro aqui É bom dar um pique-teiro pra cá, já Ah, dá pra volta, mano Oh, nooo... Oh, Black Não fui eu, foi dois Quem tá no pique-teiro, don't cry Eu dei outro, cara, mas eu dei lá em cima do morro Pra trazer o piqueiro Pra trazer o piqueiro Cara, os caras tão morrendo lá em cima do piqueiro Alguém tem que ir buscar, é da J, né? Isso aqui é lag, o problema é lag Aperta T, cara Aperta T, cara Ih, olha O barulho da roca de guiado Também tô ouvindo Isso significa que eles tão mirando em algum lugar Ó, tem um Quetzal deitado Acho que eu desmaii o cara Debaixo da base aí O Quetzal tá deitado Acho que eu vou chamar eles O cara dormiu Debaixo da base aí Tá aqui granada narcótica no Quetzal Ah, eles tão dando um covo, eles tão dando um covo Não tem muito o que fazer, pô Aperta T, cara Desmaiou um, cara É Furo, ó Esquerda, esquerda Aperta T, cara Aperta T, cara Aperta T, cara É o Astro, a solução que importa Gente, como é que é isso? Desmaiou o cara do Quetzal Joga mais, joga mais Vem lá e joga fudo Vem lá e joga Tá todos os Quetzal lá Pô, demoraram Demoraram Hum Você viu que tem um cara do lado da Tarduga? Do lado esquerdo Do lado esquerdo Olha lá, só aparece a cabeça dele Agora não tem que ter uma pedra Cabeça da Tartaruga Do lado esquerdo Do lado esquerdo O teu tava teleguiado? Tô, tô, tô Cês conseguiu pegar o teleguiado? Cês conseguiu pegar o teleguiado? Como assim? Cadê os caras? A gente ninja, cara Tão lá atrás Carada Tô, tranquilo que tá caindo agora Não, exigiram porque eles tem teleguiado Agora que eles vêem que a gente tem também Proteus, proteus Isso é pelo local, Robert 137 Gente, não espera Vem cá, então pega Que destrói Que? Ô, dá Olha Aquela caruca Dá três tiros, quatro tiros de uma vez só Ô, tá bugado também Não, ela tá parada lá sozinho, pô Tem que alguém te quieto se eu não pegar ela A gente despediu A gente despediu e depois vai com o Bozo não vai ajudar Tem três piteiros Eu tô bugado naquela pieta Caralho, velho, dá pra colar C4 nesse Ketson aqui de boa, velho Que piteiro sem ninguém lá é nosso? Não, é deles Olha lá o Ketson caindo, velho O Ketson caiu Caiu? Que nem que o Ketson? Tá caindo o Ketson, tá caindo, caindo Vai morrer Ah não vai não, porra O que é o Ketson? Por que que ele caiu? Olha lá o Ketson morreu, velho Ele caiu lá do alto e morreu Ele morreu? Ele morreu de queda O Ketson morreu de queda Morreu de queda, velho Pega o ult Pega o ult O Ketson morreu de queda Pega a tela, pega a tela Pega a tela O cara tá vindo, o cara tá vindo Tartaruga, Tartaruga Nossa, mano, os caras são muito ruim, mano Não, o Ketson morreu de queda, mano Alcarita aqui Alcarita aqui Não, manda no global, su Eu peguei, eu peguei É que ele tá no Ketson pra fundar 100, cada um com Ketson E eles tem uma base aqui dentro de uma pedra Que tem em cima dela Eles tem base pra todo lado, velho Tipo, dentro do mundo Queira você, Proteus? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu também Eu tô aqui também Eu tô aqui também Tá, vou lá então, vou quebrar Vamos ver Seja o que Deus quiser Eu tô aqui pra baixo Quando a gente dominar? 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 Nossa, cara Essa vez foi fuzilada Vamos Eu tô construindo uma casa rosa Ou um castelo Lá na Quanto de vida tem esse que terês com aqui? Eu não, eu peguei um qualquer hora que tava lá na base Não sei se que Ah, eu tô com um De 1954 de vida Com uma cela azul 57 A cela é a mesma Desse aqui Tudo da cela azul aqui, cara Não adianta Ele tem... 1400 de vida 1490 Pô, vamos três piteiros Carninha aí Que aguenta, né, cara? Pega a carne Como é que tem muita torre Tio ali, velho? Fiquei lado com o bomba, foi? É, a primeira vez que eu entrei Eu não tomei quase nenhum tiro A segunda eu fui fuzilado Do fundo, bomba Tem menos torreta, não? Na parte de trás Eu acho que na outra vez O teu lag te ajudou, bomba Será? Fica o ponto, tá muito efeito de quebrar Mas aí, quebra ou... Aguardo Não, espera, espera Vai que o cara volta de quieto Você vê um romba aí na baixa É, vamos carnear então a gente também Nossa, cara Ó, o Katson voltou pra base Katson voltou pra base Katson voltou pra base aqui Ah, tem outra aqui também sem Mais duas sem igles Mais duas sem igles Quebrar o gerador, pode Um pouquinho a munição, lógico Tu quer que quebre lá de cima ou na bomba? Tem uma aqui que não tem nada Tem uma torreta Tem uma torreta ligada ainda? Vazia também Quebrei, quebrei o gerador Quebrei o gerador Aqui no primeiro andar não Aqui embaixo não Não tem mais nenhuma torreta ligada A galera aí já tá explodindo as torres do lado de fora Embarca Calma, calma cara Tá alegrinho aqui, cara Pô, cara Calma Calma, é o tempo dos caras virem E ferrar tudo, né Não é? Velho, já Vem pra cá logo Vamos quebrar tudo É, vamos ver o que que tem de importante aqui E preparar pro Gino A gente tem que matar tudo de uma vez O mais importante é as torres do lado de fora, cara Tá bom Vou parar Tô fazendo pressão Pegou Todas Todas desligadas Eu dei a volta no barracão Tô fazendo pressão de mão Lá em cima Lá em cima tem torret Se for a primeira vez, mano Ah, ele tá trazendo os roquetes aí Ferrou Lá em cima se olhou se tem torret ainda Ah, eu olhei mas tava levando tiro Não, tá tudo desativado, tudo desativado, velho Tá em cima, em cima, na parte de cima Primeira coisa, pausa no galpão lá em cima e roqueteia tudo, velho Olha, tem fiação lá em cima aí, tá tudo preto Tu trouxe granada bomba Não, não, esquece granada, velho Não, esquece granada, velho Ah, a munição delas Essas de baixo Estão quase todas vazias Estão quase todas vazias Estão quase todas vazias também Estão quase todas vazias também Estão quase todas vazias também Pô, mas que triboffa que é essa? Essas tartarugas deles? Essas tartarugas deles? Velho, eu achei uma snipe da guarda aqui Marê 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 Vira a Correia de Contro o Tempo Agora é com vocês, né? A gente fez milagre aqui, velho É, esse cara piteiro tá na... Tô de olho aqui, os cara só tá guardando bilge O girador? O Dino tá aí, ó, o Dino tá aí pra te ajudar, tio. Não, mas quanto mais gente, melhor, mais rápido. Ó tio, vou deixar bem aqui no canto, piteiro, ó. Aterina. Ele vai ajudar a matar a tartaruga, ó. Não, não, não mata nada! Peraí, peraí, vamos matar só quando tá embora, né? Não, a tartaruga talvez a gente possa usar como tá ligueado. Também, boa, 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 boa. Não, pra matar, cara, a gente vai deixar tudo no meio, né? Nossa, cara, os caras não tem quase nada de bala. Tem carne no curso, né? Pô, não era melhor a gente quebrar esse berremute e levar esses cats pra longe? Tem um cogumelo aqui, jura, cita. Os cats não tá no... Tem carne, pô, no meu tem carne. Mas se a gente paikando eles, eles não vão? Cadê o cats com as munição? Ó, eles tão farmando com o giganto. Vamo matar os Quetzal logo. Não, calma. Calma. Tem nada aqui, velho. As balas. Não tem nada de munição aqui. É. Aqui dentro não tem nada, pelo menos. Bom, então quebra todas todas do lado de fora e vamos matar os Quetzal de uma vez. É... Vê se acha corpo, tira o loot, vê se tem cama e quebra. Olha, tem um cara aqui dentro dormindo aqui, ó. Correte idiota. Cuidado, hein. Mano, esse cara aí tinha uma sniper com 250 de dano. Eu acho que é uma sniper que alguém perdeu ontem. O site do cara todo ascendente. É a do Dinos. É não? Tá. Passa pra guarda pra vocês que eu aplode. É o foda que tá... Deve tá tudo neutro esses bichos. Tá não, velho. Eu tava rodando aqui dentro. Tá repeteando no... Vamos sequestrar tudo e desacetar o loot. Vamos sequestrar tudo e desacetar o loot. Vamos sequestrar tudo e desacetar o loot. Ah, pode mandar. Pode mandar pra mim aqui. Eu já tô pesado já. Aqui em cima tem dois quarts. Aí embaixo tem quatro. É Jim e Bob. Um dos caras. Dois. Jim e Bob é o nome. Três dos hacks daqui. Tem dois quarts. Tá farm aqui, né? Tá precisando de mais um Ketzel aqui. Ah cara, 12. A gente pegou um monte de 12. Boa. Arma. Eu não tô com nem uma arma. Pode matar? Você foi na base? Não, não mata ninguém. Não, vamos deixar ele na bosta. Não, vamos deixar ele na bosta. Vem na base. Pegar mais rocket. Deixa ele ruim. Deixa ele sangrando. Alguém dele me deu um tiro. Estão atirando na gente. Não, calma. Estão atirando? Não. Estou vitimando? Não. É jogador. Bora matar, velho. Logo, então. Cara, vamos matar esses coetos. Vai. Mata, mata. Estão atirando. Aqui em cima tem um 240. Tenho certeza que estão atirando. A movimentação aqui tá normal. E dois tiros. Eu também... Aqui embaixo a gente tá dando tiro de 12 nos bichos. Não pegou de respira. Ah, talvez seja isso. Talvez seja isso. Calma. Aqui. Aqui a movimentação tá normal. Deixa na merda. Deixa na merda. Deixa na merda. 245. O outro é 200. De lá vai estar acertado. Deixa os quatro coetos na merda. Cara, tem muita tartaruga aí. A gente tem que sair com essas tartarugas aí de dentro primeiro. Porque essas tartarugas vão tankar tudo na nossa center, cara. É só abrir esse portão aí com a bazuca. Então, cara. Não vamos matar tudo agora. Calma. Eu já... Eu já tô com 4k de bala no inventário. Cadê a Mari? Aqueles... Precisa levantar a base. Aqueles... Aqueles... Aqueles rex lá. São... São... Como ele é bom? Que a gente joga na boca do rex depois. Mari. Eu tô chegando. Eu já tô chegando. Um cara saiu com aquilo no... No... Na plataforma. Vamos farmar. Pô, gente. Deixa eles tão na merda assim. Deixa os quatro coetos tão na merda. Cara, esse Quetson, o outro aqui. Duzenta e trinta e tantos. Não é matar eles. Cara, não mata esses Quetson. Não, não vai deixar eles na bota. Calma. 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 Tem 10 tartarugas aí, cara. Não se tá chegando. Falando assim. Se vê que o bicho vai pegar, nós mata esses aqui. Os dois de baixo tão na merda. E eu só e o Pei chegando aí. Na fachoeira. Tá esse cara daqui, Terrorista. Nalguém mata ele ainda. A gente vai quebrar umas duas... Mais duas Pikes ainda. Essa primitiva. Pois é. Por isso que tinha que dar uma bazucada nele, velho. Ele é muito forte. Não, mas a bazucada... Não, mas a gente tá matando. Não, mas eu tô sangrando pra caralho já, Terrorista. Doze, cara. Eu tô com duas doze boladona aqui, ó. Nossa, dou um aí, velho. O Ketson saiu pra farmar aqui. Tem um valeu! Vai, 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 cara. Pensa aqui, gente. Tá com uma geladeira cheia de carne aqui. Bom, você tem bala aí? Eu tenho, mas deixa eu... Deixa eu atirar aqui, velho. Tá com uma doze muito boa. Tu também tá com duas boas? Eu tô. Duzentos e pouco. Pega aqui, então. Pega aqui. Passa. Passa. Se o melee tivesse normal... Eu acho que você subiu. Pronto, passa lá no Teterodoro. Bota no mim. Posta no mim. Posta no mim! Posta no mim. Não, carrega o que der para o Petson. Não entendi. Tipo, eu só vai botando na manha pra não pesar o Petson. Vai tirando o outro lá, bomba. Esse aqui já tá... Ele vai se arrependo. O outro lá é 230. Pô gente, vocês vão formar? Tamo farmando Tô farmando bala lá Tá na merda esse dia Cara, vocês vão acabar matando esses bichos Melhor a gente ficar nas balas de sempre Por que Deus? Ó, dá lá pros meninos Dois credos, acima de 240 258 e 240 e volta Cara, eu tô mais preocupado com essas tartarugas do que o Kets É, mas quem leva elas é o Ketson Pra levar as tartarugas a gente vai ter que quebrar o berremute e pegar Tá jogando elas no abismo aí Não, traz pra base Tá, Debala, já tá no Ketson Onde que você tá, Mari? Ah, fui subindo Ketson, nossa Traz as tartarugas pra base e a gente come elas Ah, eu não sei, eu não sei Sabe aqui de novo, derruba aí, ó Tô vendo aqui, tá bom Você vai precisar de mais lançador, tá? Tem um... Tem um... Tem um Magnificent Highglass Dentro do... Coisa Dentro do lançador aí, por Deus Leva o Ketson Leva o Ketson com a tartaruga já Ah, eu preciso de mais bala Onde tem? Daí eu já levo o Ketson comigo Acho que o terrorista crashou, viu? User left your channel Nossa, esse 258 tem HP aí Tem Tem mais uma bolsinha que tinha estrutura de metal aqui, cara Tem um tatu aqui, ó Vai dando tatu Tem um monte de parede Nossa, é bom pra nós isso aí É, parede é As plantas ali dentro estão sempre em code, algumas Pô Olha só, galera Bolsinha Não, não, deixa a bolsinha no chão Joga tudo fora Dá drops, dá drops Dá drops Ô, Dino Tô aí, tô indo lutear E esses copos aqui, cara? Tá tudo nomeado Eu acho que nem compensa quebrar O primeiro, vamos quebrar o primeiro O primeiro tá sem nós Calma aí, espera aí Vão tirar as minhas Eu acho melhor a gente deixar a Hocktip Pra invadir outra base deles lá E matar mais bichos Tá tudo bem, acho que tá tudo nomeado Essa base do lado aqui não tem nada E esse primeiro tem nome? É, pode ser que seja um nome Não, cara Vamos usar pra uma bocadinha Cara, eu acho que não vale a pena aqui não Aqui é base de farm só Não tem nada Velho, vem na Smith aqui, ó Com o Ketson Aqui tem mais Sentry Aquelas ali, ó Pega o tatu aqui Essa tem aqui na Smith Que tá Atrás da base Tá cheio de bolsinha Deve ser o que eu tô dropando Se for caixinha Não quer redar a Higston Qual é a média de bala Que essas torres de fora tinha? É, 200 200 É, 200 Estão pegando Estão pegando Nossa Peraí, peraí Tô cheio Encheu, encheu? O cara do quarto só me pega ali Me pega ali Quero dizer, pensei Pensei que somos amigos Que o cara vem aqui Mata o nosso giganoto Tenta raidar Matar o nosso giganoto Pra amizade Alguém me pega aqui Alguém me pega aqui E me bota lá Pra me pegar Aquele Comissão Será que eu Como é que ele se usa Eu te juro Eu fiquei até sem Ação Só por tu dizer Cara, eu me juro com o marido É um juro Ele tinha dito Que ele ia ter que juntar Estrela Pra vir pra cima Porra Porra Eu acho que eles nem são Mike, acho que não dá dano Não, cara Cara, estranho que os caras não estão nem tentando defender Tenta que se segure Entrou, entrou, entrou O cara da guardias entrou Esse prédio não tem nada dentro? Não, tinha um Tinha um que já tava falando Agora no Alcortes Não, deixa eu pegar aqui o Deixa eu ver quem é Não, mais pra baixo Não, isso foi a Blood A Blood que tá falando Não é a Guardia Ah, é a Blood É a Blood e o Gladiator Oi E aí O que que ele vai fazer Ele vai vir com Ele vai vir com Ketson Oh, tem mais três torretos aqui de fora Oh, escute Se ele vir com Ketson É que a gente tem Ketson Com uma balista Não temos? Não, não temos Tá sem Eu tiro É só pra ficar aqui A Smith, ele ainda tem metal Ainda tem Vem gatinho É o Bombo Escuta, então É certo é que a gente tá porque Escuta, escuta, escuta Galera, a gente tá em hide Galera, a gente tá em hide Para de ficar falando Que não deve, porra Não é pra ficar de conversa Eu acho que a gente poderia colocar Uma balista no Ketson, cara Quando a gente vai indo pra outra base Aí pode brincar Vamos no Thiago É, vamos falar só o que for de necessário É hide Uma águia tá seguindo o Demon Hunter Opa Eu acho, eu deixei morrer essa arma O ovo nasceu Não, o ovo nasceu e não tinha ninguém lá Não sabia que eu senti Mas cuidado que eu vou atirar aqui em cima Tem algumas torretas aí ainda Cadê? Tem uma águia seguindo alguém aí Ah, é o... É a minha É o... É o... É o... É o... Ô, mãe, eu vou precisar respawnar no Patsy Se eu errei esse pouco Peraí, deixa eu... Vou usar ele Deixa eu hospitê-lo E os... Eu zaga na merda Setei, 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 setei Setei, setei, setei Setei, setei, setei Setei, setei Setei, setei, setei Setei, setei, setei Ah, errei, pulei muito bem Pega pra... Oi, peguei já Eu não consegui... Não, eu não consegui Porque eu tô pesado já Putz Não adianta, cara Tem que vir com o Katsy aqui Me larga tu aí Eu consigo levar a botinha aqui no centro Tirar as balas? Tá bem, não, 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 não Pode gravar pra mim, que você tá levando Pera 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 embaixo do chico Tá legal Perdi a minha companheira de farm Tá, vem ajudar Corre aqui pra Aqui pra você me ajudar A transportar a tartaruga dos caras Aonde tu quer que eu Aonde tu quer que eu Aonde tu quer que eu Vem basic você me segue Aonde tu chegar Mari pra pegar uma pike Eu já trouxe a tartaruga pra cá Mari Também tá precisando de pike Quando que chega aí faz O O O Mari esse bichinho aqui tá te seguindo Mari Eu sei Ele Tá Mari o que tu quer que eu faça Pega o outro quetson que você tava usando Quebrou caralho Ah, vou pegar o outro quetson Pera aí Tem uma tartaruga aí ó Pra quê? Pra gente bugar e andar com ele Não Não tem como, tá tudo sem rampa O quetson tá... Tá com falta porra Os cofres tão tudo numbeados viu Spark, gunpowder Tira um anquilo daí Tá vazio? Tá Valeu Mari, vou com plataforma ou sem? Qualquer um, qualquer um Tá Tá Tô na frente da base ali Mari É... Sai pelo ali pelo coisidor das plantinhas Vai pro final da Redwood Vai ter uma cachoeira Pera aí Mari Deixa eu aumentar o volume aqui Porque senão Não tô escutando vocês Pera aí Vocês tão cochichando aí Zeus, acho que o outro é melhor Zeus Porque... Porque... Mas esse se eu perder é... É nível baixo É nível baixo Mas pra tu entrar com esse bicho lá Não sei não Mas vai, vai, vai Não, uma coisa que eu quero Tá Mari Aonde tu quer que eu vá? É... Sabe o... Essas bolsinhas que é pra... Pra guardar Sai da... Pelo lado do fundo E vai reto Pegue reto aí ó Segue... Aqui ó... Reto Você vai ver uma rampa Um pouquinho pra sua esquerda Ah... A nossa rampa? Não Reto aí Não Ah, tem a rampa aqui ó Volta Não, não Volta Por onde você tava mesmo Pode ir Vai reto Você vai ver uma rampa Do mapa mesmo Uma inclinação Pode ir reto Toda vida Naquela pedra alta Um piteiro ir pra aquela direção É um piteiro indo aí meninos É vocês? Aham É eu Tá O que que nós vamos fazer? Pegar os bichos né... Pegar as tartarugas dentro Estamos roubando tartarugas agora Ah como nós é bandido Tá Tô vendo essa rampa aqui Tá Então você vai achar um quadradão Uma base Mari Não é bom levar tudo lá perto da nossa base E depois jogar tudo no fim do mundo Essas tartarugas? Então Aqui em cima Aqui em cima Pera aí Calma aí Calma aí Guarda elas em algum lugar Num barracão Depois usa pra tancar tiro das outras bolas Vem Tá Eu continuo subindo né Tem Você vai ver É um pouquinho no alto É um quadradão de metal Será que é o Reborn e a... Posso ver? Seguinte Seguinte Escuta Escuta Eu destruí muita Turritinha aqui Cara Tem que pegar senão vai subir as plantas Então tá chegando aí No quarto Se eu vou pegar ele eu vou começar a pegar o resto Tô aqui meus amores Cadê a... Ah tá ali ó Que que eu pego aqui Que vocês querem que eu pegue aqui Uma tartaruga Qualquer bicho cara Qualquer bicho Que tu consiga pegar leva O primeiro ó Aonde eu jogo? A primeira coisa assim Ajuda A pegar as bolsinhas e dropar pro time Pera aí Esse quarto para Para o quarto Tem... Não tem nada aqui Não tem nada Não tem nada aqui Eu tenho uma... Eu não mato o bicho Tá O que que eu jogo ele aonde? Não calma Tu pegou um lobo velho Leva uma tartaruga Tartaruga Cara É que tá difícil Vou dar aqui Pera aí Voltei Ô tu eu te matei velho Eu não sabia se ia voltar Não, não Deixa que não Não Joga no limbo Não, não Quando for matar todos Na cachoeira É porque eles queriam pegar os loot Ah não Mas eu acho que já vai ter loot Tartaruga Tartaruga Vai pra morte É Mais Mas Cara não tem lugar na base Que a gente pode deixar lá dentro Sem tomar tira Põe lá em baixo 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 É, na lava Na lava Na lava aqui da caveira Aqui ó Bem do lado Mas tem torreta lá Tem torreta lá Não, pô Mas aqui pelo buraco Aqui por cima Dá pra jogar Eles não estão na base ali Eles não estão naquela base ali Eles estão ali também Gente, eu voltei Não, eu tô olhando aqui Não tem ninguém É, joga uma Vai jogando uma Volta pra base com esse loot Tão voltando já Não, a caveira aqui do lado Vamos voltar, Gabriento Não largaram nada por aqui não Não Bora, bora Bora Eu tô olhando aqui Na caveira aqui Não tem nenhum Movimento deles Não Isso aqui ó Joga no buraco Aqui ó Morre tudo na lava Demora pra morrer Lá em baixo